Música Hoje, Thiago, é o início, é a largada de uma caminhada que tem um ponto no dia 2 de outubro, mas começa no dia 1º de janeiro e no dia 1º de janeiro, porque o Ponto Novo já demonstrou claramente que quer Thiago, que quer Simone, que quer a galera do projeto do governo Henrique. Vem essa menina alocada, vem essa menina repleta de pessoas com suas ações, repleta de esperança, porque no dia 2 iremos libertar Ponto Novo no Público Político. Música E é você, Nilson. Muito obrigado, meu companheiro, porque você está juntamente comigo nessa luta, para não deixar Ponto Novo na mão desse preguiçoso que não pode me dar ação. Aplausos Nós estamos aqui, mais uma vez, na espada pública, para dizer a vocês que vamos resgatar a dignidade de Ponto Novo de agora 1º de outubro. Aplausos Aplausos Nesse compromisso Aplausos Aplausos Não é só meu, nem de Marco Silva, nem de Tiago Venancio, nem de Simone. Mas sim, para vocês, Ponto Novoense, eu sim livre esse compromisso é todo nosso. Estão acertando aqui, na versão passada, pedir para votar uma pessoa que olhou ao prefeito, mas ele não correspondeu. Estamos aqui para tirar! Por que eu não respeito o povo? O povo é um pouco! O povo é forte para o Brasil! E a gente, nós estamos aqui para fazer vocês que vão fazer muito mais. O Tiago, o Tiago Melanço, Marcos Silva, escolheu como seu candidato, Marcos Silva. Mão palma para o voto aí na praça! Porque quando uma pessoa não trabalha por o povo e para o povo e pelo povo, o povo não há resposta! E a resposta nós estamos vendo aqui, vocês aqui em praça pública uma hora dessa, gritando porque querem mudar dança! E quando se querem mudança e clama por mudança, a gente sabe o que é que acontece! A mudança chega! Gostaria de dizer a vocês que nós não iremos nos cansar de buscar o melhor para Ponto Novo. Porque quando se traz o melhor e quando se faz o melhor, não faz para uma família só, se faz para todas! Eu gostaria de dizer a vocês que eu estou aqui com esse objetivo de trazer empresas que venham investir em Ponto Novo para o povo não ficar só dependendo de emprego de prefeitura e ficar desiludindo como eles disseram aí. Marcos Silva, em pouco tempo que você governou esse município, você também provou que sabe trabalhar, que sabe respeitar o primeiro! E é por isso que eu estou aqui, ao lado deles dois, com essa vontade e a experiência dos dois, eu tenho certeza que eu vou contribuir muito por Ponto Novo e por todos vocês! Me sinto muito feliz aqui neste momento! Porque hoje, Ponto Novo deu a resposta àquele brilhoso! Hoje, Ponto Novo vai mudar! Eu quero aqui pedir esse voto de confiança a cada um de vocês! Eu gostaria de pedir que vocês me dessem a oportunidade, porque vocês vão tão jovens, um prefeito com garra, para defender vocês, o povo de Ponto Novo!